Fala rapaziada, aqui é o Inê e eu venho falar algo muito da hora pra vocês antes desse vídeo começar Galera, eu tenho uma loja, uma loja mega da hora que vende Minecraft muito barato e também tem mais Até se você tiver um PC ruim, lá você pode comprar coisas que vai deixar o seu PC melhor pra rodar Minecraft Lá tem tudo, então dá uma olhadinha lá, sério, eu recomendo ação minha hein Ei, se você quer mais episódios de Nanatsu no Taizai no Minecraft, deixa o gostei nesse vídeo hein Ele tem que bater 7 mil gostei, pra ter mais Fala aí tripulantes, tranquilo aqui, quem tá falando é o Capitão Inês, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no meu canal de Nanatsu no Taizai E hoje eu tô aqui com o Bruninho, tô aqui também com o Goten, tô aqui também com o Me... Cadê o Meisson? Eu tô aqui, aqui ó Cadê o Meisson? Aqui Aqui é a roupa vermelha Eu não tô vendo o Meisson Eu tô vendo Não tô vendo isso não, velho Eu tô vendo ele aqui, ó Você tá vendo ele? Ele tá aqui no meio? Eu tô na sua frente no caso Dá um tapa aí, dá um tapa aí É mesmo, ele me deu um tapa Ué? Ah, o Breno tá aqui, mas não tem nenhum meio isso aqui, velho Eu não sei, né? Eu não sei, eu não sei Mas sabe o que é mais legal? Hã? Esse velho falando, olha que... Ah, é o Helbron, velho Da hora, né? Olha só Olha que fascinante Mano, ele tem várias missões E uma delas é favores ao rir de camelote Então, vamos logo pra camelote Que eu tenho que fazer essa missão, galera Agora que eu consegui A minha arma de mandamento Eu consigo fazer as missões bem mais fáceis Então tá na hora de eu me tornar uma pessoa Mil vezes mais forte Se fazendo mais missão A gente só tem que ir no castelo de camelote, né? Uhum, exato Calma aí, deixa eu abrir meu mapinha Vocês sabem onde é que é? Aham, o arp camelote, bro É, demorou Então vai, tô esperando vocês aqui Eu tenho... Deixa eu ver o que mostra a minha missão Vamos lá Procure pelo castelo de camelote Procure por um castelo em camelote Para falar com o rei Arthur Eu tô ligado onde é que é o castelo Assim, achei o castelo Olha só Aqui em cima É, talvez o castelo Só talvez o castelo seja esse aqui Que tá em cima da minha cabeça É, talvez seja um castelo, galera Pode ser um pouco Pode ser um castelo Acho que não, castelo É, acho que pode ser tudo isso aqui Calma aí, deixa eu subir É um englo gigante Galerinha Calma aí, o que foi? O rei Arthur está na minha frente É, calma aí Achei agora o castelo Agora acho que eu vou ter que procurar por ele Complete, é Procure pelo rei Arthur Será que ele vai dar alguma coisa legal pra gente? Vamos ver Caramba, a última vez que eu vim aqui O rei Arthur não tava aqui Finalmente cheguei Ufa, nunca andei tanto na minha vida Beleza E aí, rei Arthur O que você tem pra mim? Beleza, rei Na verdade eu estava pensando em te trair Mas que isso? Olá, recém formado cavaleiro sagrado Não, não vou trair ele Primárias Favores ao rei Arthur, hã? Oxi Ele, peraí Galera, ele mandou Ele mandou a gente batalhar contra um demônio Ah, eu já batalhei com esse demônio antes Ele fica ao oeste de camelote Deixa eu ver Cadê aqui? Aham, vá pro oeste do castelo do rei Arthur Sim, eu lembro Ele é muito forte Porque eu só luto com gente forte Ih, Mace Você é fraco, Mace Tá me vendo agora? Tô, agora eu tô te vendo Mas você é fraco, Mace É o leste ou o leste? Ash Calma aí Eu tô indo Ele fica logo aqui do lado Eu já batelei contra esse demônio antes Ele é fraco É um demônio branco É, ele é fraco Vou dar só um tapinha nele Ih, ele é fracote pra mim Tchau Olha lá Foi embora Ele fez um barulhinho de cachorro Só basta... É, porque ele é fraco Ele é tão fraco que ele nem tem barulho dele Deixa eu voltar lá Deixa eu falar com o Herter O que foi? Caramba, o Inê tá virando a ira mesmo, hein, galera Tô virando... Olha que eu tô... Tô ficando com medo do Inê Ah, se liga Não tô tão forte assim, não É o mesmo, eu sou mais É, não, não Não, mas forte qualquer um de vocês É óbvio que eu tô Mas não tão forte assim Calma aí Deixa eu falar aqui com o Herter Bravo, guerreiro Ok, obrigado, Herter E agora? O que você tem pra nós? Vamos ver se tem uma missão difícil Demônio Vermelho Demônio Vermelho é o sul de Camelot Sério mesmo? Que ele vai mandar derrotar Demônio Vermelho? Cara, eu já derrotei Demônio Vermelho Há uns 15 mil vezes na minha vida Cara, o Demônio Vermelho é o mais simples É, é o demônio... É, é o grandão lá Ele é fraco pra nós Ah, não tem graça É, por enquanto... É, por enquanto nada é forte, hein Falar pra você nada Eu acho que o Herter não sabe ver o que é forte e o que não é E o que é forte mesmo, fala Só tá dando um fracotão pra nós Eu acho que ele só tá entrando Só tá naquilo de empregado mesmo, viu Só isso mesmo Ele tá com preguiça de... É, eu acho que ele tá precisando que a gente é fraco ainda, velho Pra tá chegando um monte de missão fraca Aqui, ó Três Demônio Vermelho Relaxa, isso aqui eu cuido sozinho Olha só Pronto, acabei com um Feio, feio Nem deu cheiro Acabei, calma aí Acabei com outro E pronto, acabei com os três Já foram os três Demônios Vermelhos Cara, essa espada... Depois que eu consegui o poder do Mandamento Eu fiquei muito forte Muito, muito forte mesmo É muita força Vai, vamos voltar lá pra conversar com o Herter Foi rápido essa Tomara que cheguei com uma missão um pouco mais difícil O Sete Pecados aqui precisa de coisa melhor, viu Pera aí, a gente é o Sete Pecados? É... Eu tenho uma espada de um Mandamento Só me chamando Sete Pecados Ah, mas você, Inê Você era a ira até pouco tempo atrás Agora você vai virar do nada o cara da espadona aí? Não, eu só quero ser eu mesmo Eu sou o Inê Ah, lá Ó o cara Eu só sou o Inê Eu não preciso de ser nada Eu só sou o Inê Só preciso de ser forte Só isso que eu preciso de ser Calma aí Oi, Inê Cara aí, moça e a gente Ah, Inê Fala Ó, a gente tem seis aqui O que tá a gente chamando os seis Cavaleiros Negros Os seis Cavaleiros Negros A gente... A gente... Ou a gente poderia mesmo virar os Sete Mandamentos Ou os Sete Mandamentos não Quer dizer, os Sete Pecados Capitais É, os Dez Mandamentos A gente pode virar sim os Sete Pecados Capitais Sete Pecames Naturais Mas pra isso a gente teria de ser... De ter cada um ter sua arma, né? Eu queria minha arma Eu não aguento mais ter machado Eu tenho uma arma doce Deixa eu ver a sua, Mês Mostra Uma arma doce? É Ah, todos vocês têm arma doce Ó, o Breno tem uma machadona Eu tenho machadona aqui, ó O machadona também tem Eu também tenho uma espada doce dessa, olha só É assim, isso aqui, né? Ó Olha Não, esse aí eu não preciso de ter Quantos danos ela dá? É fraco demais Dá 24, querendo Ah, então eu não preciso A minha espada de mandamento Dá 5 mil Ah, legal Vou embora, hein Vou embora A minha espada de mandamento Dá 5 mil Calma aí, agora eu preciso De ir pro túnel Caraca Onde é que fica esse túnel? Alguém já viu? Ah, eu acho que é aqui embaixo Ô, meu O machadona dá senha Só dá 5 mil Irado, né? Encontre o formante Dentro do túnel Eu acho que é esse cara aqui Informante, pronto Fale com o informante Pronto O que ele vai falar agora pra gente? Vamos ver Finalmente você acertou Finalmente você chegou Eu estava esperando E a Dream me contratou Para me disfarçar Para poder se enfrentar Na base de uma quadrilha Tá bom Posso te ajudar Ele tá bem disfarçado, hein? É Ele só se... Nem dá pra perceber quem é ele Não tem nenhum aviso Em cima dele Disfarçado Disfarçado É, que lugar é esse Ah, olha só Galera, parece que eu tô numa espécie de... Ah, muito simples aqui também Olha só Só missão fácil É, eu tô vendo Eu gosto de acabar com eles fácil Vem cá Tchau Já acabei com um Calma aí Já acabei com outro Boa Calma aí, galera Deixa comigo Relaxa Se você... Se você... É, eu não preciso de ajuda Eles são o quê? Eles são o quê? Tipo, eles... Eles não param de ser humanos É o Grimor? Eles são bandidos, normal Só que, sei lá São? São, não são... São humanos, são muito fracos, pô Como que você disse que isso não é humano? Eu também não acho que não Eles são diferentes Acho que seu senso quebrou, hein, Mês? É, Mês, isso não tem sentido Eles são humanos, cara E fracos, cara E fracos pra caramba Calma, eu acho que agora A gente vai ter que falar com o Grimor Cadê? Obrigado pela ajuda Sem problemas Fale com o Arthur, certo? Beleza Agora eu já saí aqui pra fora Eu tenho que falar com o Arthur de volta Vou voltar lá e vou falar com o Arthur Vamos ver se ele vai ter alguma coisa boa Pra gente agora, né Uma missão que vale a pena A gente tá ganhando bastante dinheiro E bastante TP Só que... Assim Ganhar... Ganhar TP, que é trading points Não ajuda em nada Quando a gente tá fazendo batalha fácil Eu quero uma batalha difícil É uma batalhona Tá bom, vamos ver Tem que ter um desafio Cidadão possuído Perto do castelo Sério mesmo Caramba, sério Você tá brincando com a minha cara, né, Arthur? Ele tá realmente com preguiça, assim Tá mandando a gente É, ele tá tendo pra gente as missões Que sei lá Que é de preguiçosa De gente preguiçosa É a missão de guardinha, rapá É, velho A gente tá... É a missão totalmente Missão de guardinha A gente não é guardinha, cara Eu sou... Eu sou forte Não sou um guardinha É o que eu tô falando, Inês Os caras tão reconhecendo a gente Como os guardinhas A gente não tem um nome Sete pecados capitais É o que eu voto Sete é de grupos naturais, por mim Sete pecados capitais Amigos do mês Mas vem cá Amigos do mês, isso não mesmo Acabamos com o mês Amigos do... Mas calma aí, ó Se for sete, a gente tem Um, dois, três, quatro, cinco Seis Seis Com quem? Seis Com o Kevin Seis com o Kevin E o sétimo pecado, quem vai ser? Não Pode ser um inscrito, não sei A gente teria que chamar alguém, né Alguém que já joga aqui E seja forte pra ser um dos sete pecados Fazer um concurso, hein Fazer um concurso É, pra isso a gente vai ter que treinar alguém Ou a gente vai ter que ver Quem é forte e ganha no Jimmy numa batalha Quem ganha no Jimmy numa batalha Pode entrar por sete Por sete pecados O que que sabe? O Homem de Ferro aqui ganha, hein Oi? O Homem de Ferro O Homem de Ferro aqui, ó Ganha, ele tá louco Com certeza Com certeza ele ganharia Com certeza absoluta Calma aí, galera Agora a gente tem que achar esse tal de cidadão possuído Se vocês já começaria a procurar A gente vai precisar de achar ele aqui Vamos ver Mago misterioso? Não Talvez seja aquele cara Talvez seja aquele cara ali um pouco forte aqui do lado Pera aí, tem alguém bem forte aqui dentro Trinta e seis mil Larte Que? Que isso? Do nada Que isso? Tranquilo, tá bom Oxi Que esquisito Tá, a gente tem que ir atrás do cidadão possuído Me falaram que ele fica perto de alguma fonte Então como tá todo mundo unido aqui Vamos procurar por uma fonte, galera Verdade Vou dar uma voltinha Tá, vamos lá Eu tô dando uma voltinha aqui também Onde será que tem esse cara? Opa, achei uma fonte Vamos ver se tá aqui Não, continua procurando Relaxa Quando tu achar, você me fala Aí você me fala e eu chego até aí Eu tô indo por cima Você achou ele? Achei, achei, achei Cadê? Onde é que você tá? Calma, eu tô indo aí, ó Aqui mesmo, ó Cidadão possuído Aqui, ó Gotei, achou Eu tô junto com o Inês A gente tá perdido aqui É, eu tô junto com o Mês também Eu tô voltando lá para onde a gente separou Aqui, Inês Eu tô lá para onde a gente separou Aqui, olha aqui em cima Aqui em cima Ah, tá, tô vendo Ótimo, tô te seguindo Tá pra cá É pra cá, pra cá Tá, beleza Ah, tô vendo a fonte já Calma aí Relaxa que eu chego lá sozinho É isso aqui? Caramba, realmente o Arthur tá morrendo de preguiça, hein Pronto Tem um cidadão Por sinal, tem um cidadão demônio Ele tentando me bater, por sinal Uau Acaba com ele também É fracão, ele é fracão aqui, né Acaba com ele também, relaxa Agora a gente só tem que Eu só tenho que voltar lá e falar com o Arthur Falar a verdade, eu vou voltar lá E vou falar pra ele que eu não aguento mais as missões Eu quero missão mais difícil Tá muito fácil, cara E também a gente tem que Pensar sobre o sétimo pecado, né Exato, cara A gente precisa de testar De treinar alguém, galera Eu acho que é mais fácil a gente parar de concentrar Nessa missão do rei Arthur E ir atrás de um Mais um membro pros sete pecados Inclusive escolher os negócios Quem vai ser a Gula Quem vai ser o Kine É, quem vai ter cada pecado Verdade Exato Mas pra isso a gente vai precisar de uma batalha Eu sei o lugar perfeito pra gente fazer isso Vai, seu Vamos lá Eu também sei Tá ali naquele bar ali, ó Não, vai, seu Vamos até lá Vai, vamos Me sigam aí Eu sei o caminho Eu sei o caminho